Olá pessoal, bem-vindo ao Histórias da Galocha. Mas antes da história começar, não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber sempre as notificações e dê aquele joinha. Tudo pronto? Então bora pra história! A história de hoje é... Poderia. Se você tivesse nascido em outro lugar, a sua pele poderia ser branca ou negra. Se você morasse em outro país, diria sim em uma língua estrangeira. Você teria sido criado de outra maneira. Talvez melhor, talvez pior. Você teria mais sorte ou a sua estrela brilharia menos. Os amigos e as brincadeiras seriam diferentes. Você poderia ter roupas de juta ou de seda e sapatos de couro ou sandálias velhas. Ou poderia perambular com pouca roupa pela floresta. Você poderia ler contos e poemas, ou não ter livros e nem conhecer as letras. Você poderia comer doces se quisesse, ou então só um resto de pão amanhecido. Por tudo isso, pense em como é importante manter os braços abertos e acolher aqueles que fogem das guerras para escapar do sofrimento e da pobreza. Se você tivesse nascido num desses lugares, a tristeza deles poderia ser a sua. Por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho.